Oi pessoal, eu sou Isabela e essa daqui é minha mãe Rita e hoje eu vou fazer uma maquiagem que você pode usar para todos os dias, então vamos começar. Hoje ela manda e eu apeteço. Ok, primeiro eu coloquei o cabelo dela para trás, como sempre, e eu vou começar com o primer, desculpa, e eu vou passar só um pouquinho, assim, na minha mão, aqui, e eu vou começar a passar no rosto dela. Toque, 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 toque. Primeiro eu vou aplicar o primer de rosto no rosto dela, depois eu vou vir nos lugares e eu vou começar a esfregar no nariz, nas bochechas, na testa, no queixo e tudo, faz assim? Ok, agora eu vou passar a base, de novo, na minha mão, eu vou pegar um pincel, bem assim, enfim, e eu vou começar tocando aqui, assim, daí eu vou começar a passar no rosto dela. Primeiro eu vou fazer na testa. Esse é o nosso segundo vídeo, gente. É, o primeiro não foi muito bom. O primeiro ela não gostou de jeito nenhum do vídeo, porque eu chamei muita atenção dela. Eu ficava falando muito baixinho, assim. Nesse eu prometi que eu não ia palpitar. Bem assim, então, eu estou, em vez de só aplicar e depois vir aqui e esfregar no rosto dela, eu só tô, ahm, passando e esfregando ao mesmo tempo. Mas só que não esfregando assim, tudo, totalmente, porque senão eu tô colocando a base e daí eu também tô tirando a base, então, isso eu aprendi com a minha mão. Ok. Vamos ver o que eu posso fazer. Ah, já sei. Eu vou pegar o corretivo, eu vou passar na área, o que que eu preciso passar? E vamos ver, e agora aqui está o pincel, que eu vou botar aqui? Eu vou. Eu sou tão ruim nessas coisas aqui. Eu nem quero falar sobre isso. Eu não quero tocar no olho dela, né? Dentro do olho dela. Isso, eu tô ruim. Então, o que que eu tô fazendo? Eu tô esfregando um pouquinho, bem pouquinho, não muito, assim, daí eu vou vim com os meus dedos, eu vou começar a tocar, assim, olha aqui assim, por favor, obrigada. E agora eu vou pegar o primer da Urban Decay, o Urban Decay, eu vou, um, com o pincel, aqui está. Eu vou colocar no pincel, e o pincel que eu tô usando é esse daqui, ó. Pensa daqui. E eu vou passar, esse daqui, esse daqui, também aqui, é bem assim, pontadinho, nem tanto pontado, mas é muito bom, assim, daí eu vou passar no pincel que eu vou usar. E eu vou passar na parte de baixo do bordão, não nas olheiras, mas aqui no olho, aqui na parte de baixo, abaixo da sobrancelha, assim, bem assim, ok? Eu vou fazer a mesma coisa e vou repetir o que eu tô fazendo no outro olho. E é bem rápido, passar no pincel, como vocês estão vendo, como vocês fizeram, com certeza. Agora, vou tampar esse plano aqui, de olho, e eu vou, aqui, eu vou pegar essa palhetinha aqui, de três, ó, de três cores da Nicks, e elas são assim, tem uma amarela aqui, tem essa daqui, amarelinha aqui, essa daqui, um laranja, essa daqui parece que sim, uma rosinha, peach, talvez, é, o que eu acho que é peach, eu não sei, dessa três aqui, eu vou usar essa daqui, ó, essa daqui que é meio laranjadinha, amarelinha, essa daqui, e eu vou chamar ela de peach, não sei porque ela é só chamar de peach, fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho, prontinho, é que parece, assim, que é um pó, que você passa, já cai, 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 e eu não vou passar no olho inteiro, não, eu só vou passar, assim, na, 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 na pálpega, na pálpega, eu acho, na pálpega, eu acho que passei, ok? E agora eu vou, ahm, eu vou passar, eu vou passar base, gente, vocês estão conhecendo o choro do Isaiah, é, meu irmão, é chato, mas eu gostei, ahm, agora eu vou, ahm, eu vou passar o pó, não sei porque eu vou passar o pó, mas só, vou fazer tudo que eu quero, sabe, já tem, muhahaha, e é um pó mais ou menos, assim, mais claro, mais, assim, no tom de acordar, fica sério. Você vai passar onde, então? Não vou sentir. Tá bom, vou deixar. Lembrando que ela está passando o meu pó bronzer, que eu uso pra contorno. Mas tudo bem, faça o que você quiser. mas eu não quero reclamação. tá assim? Hummm. Hummm. Porque eu quero passar aqui no doutor. Boca sem colocar na sua boca. Pode parar de fazer assim. Porque daí é estroteca, você quer fazer umas linhas depois? Assim? Ou assim? Fica assim. Fica assim. Melhor. Não vai ficar todo feio no fim. bom? Que já tá feio. Olha. Apreciou a maquiagem de todos os dias? Mas eu também vou falar se vocês podem usar pra festa Ok Vamos ver o Gossy Pop E agora eu vou passar o Blush Da MAC E é um rosinha Sim Eu ganhei da Boba Alice Lá no Brasil E agora Agora Eu vou passar Um lápis Beige Essa daqui Sério, uma das maquiagens mais favoritas Da minha mãe Bom Essa daqui minha maquiagem Meu lápis favorito Desculpa Meu lápis favorito Da maquiagem da minha mãe Ok Os lápis Bom Alguém Comigo Alguém Eu gosto de fazer Não Eu acho que foi do dia Não Eu tinha um branco Mas eu queria um bege Mas o seu pai me comprou Eu ajudei Só preciso ver Mais ou menos Ok Vamos ver aqui Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Ok Só tô prendendo a sombrancelha dela Também porque talvez o pó pode ter caído aqui Ele também vai tirando o pó aos pouquinhos Ok Agora Eu vou lá Eu vou Eu vou passar Eu vou passar O Le Bom Minha mãe A tua cabeça Não é Acabar E é da E E o S Que a gente pegou aqui no Canadá Ah E Ahm Quase terminando Só três Só mais três coisas Bom Quatro Ok Eu tinha falado antes Que essa aqui é a arma Pra proteger Eu tô usando um Um rímel Da Voluminous Pulse Fiber Lashes Waterproof By L'Oreal E é bem assim Tem sido meu favorito Meu favorito A sua tia Lina também gosta Sério gente Eu sou terrível Em fazer maquiagem nos outros E Se eu sou terrível em fazer maquiagem nos outros Imagina em mim mesmo Às vezes eu sou muito boa Mas muitas vezes eu não sou Então Tornete 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 Eu não consigo Achei 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 Então Quase terminando gente Assim Aqui Tem que esperar secar Vai retirar E isso Tá saindo muito bem Ah Tem que ser bem rápido Senão já vai secar E vai ficar pra sempre Não Tem que cuspir Cara não cuspir não Não tem demaculante aqui Tá lá no banheiro De novo De novo De novo Aqui 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 Maquiagem por Isabela Maquiagem por Isabela Se alguém quiser ser maquiada com ela é só entrar em contato comigo pelo e-mail Eu tô usando um dianeado aqui Eu não sei de onde Por iStudio E assim que Eu acho que é da Maybelline É, Maybelline New York Achei Essa cama não tá muito boa Eu acho que tá muito perto Mas É assim Como se fosse um Um pincelzinho Com Com uma bolinha Achei Pode fazer fininho Ou mais cruzinho Achei 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 Ficou terrível Mas aqui Só preciso fazer Fazer algumas queimadinhas Mas vai ser muito boa Isso Agora aparece a Britney Spears Agora aparece a Britney Spears Eu tô brincando Eu acho que foi romei Ah! Foi virar o zoninho pra cima Mas tá tudo bem Depois do fim a gente tira Reboteu? É Meu Eu sou terrível nessas coisas Ai Gastei Por causa dessa nuque Não, você faz meu cabelo Então vai ser pior ainda Meu Gente Eu sou terrível nessas coisas Meu Gente Eu sou terrível nessas coisas Pode me copiar Eu não gosto disso Sabe quando fala por selfie Ok 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 Beijo mãe Ah! Eu nem tinha falado aqui Queria terminar o tempo Mas só mais algumas coisinhas Por favor Beijo Me liga Ok Vamos ver Ok Esse rosto aqui tá perfeito Gente Já dá pra ser uma modelo Talvez E Ah Ok Vamos Para A boca Mãe você tem uns lápis de boca? Quando a gente tá? Lá no quarto Melhor Nem ir lá Ok Já tem um menino que ele vem correndo Eu tenho uma ideia Coiseta com o Alec gente Lá no quarto Se deixar ele aqui Essa câmera ia pro chão E as minhas maquiagens também Você quer dinheiro de boca? É o que você quiser Tá lindo né? Tá Vamos ver Gente Essa palhetinha aqui A minha mãe ganhou da Da Glossy Box Não ganhei Bom Então pagava É uma palhetinha É uma palhetinha By NYX Studio E quando você abre aqui Tem assim umas coisas de olho Que eu ia usar Mas essa que eu decidi não usar E aqui vai ter umas maquiagens te ajudando A você escolher Mas aqui Embaixo aqui Tem um blush Aqui um pozinho Aqui vinha duas coisas que eu já tirei Minha mãe ficou com um Eu fiquei com outro E aqui Tem uns Coisas de Batom É Batom Tem um vermelho Um rosa vermelho Um rosa aqui E um marronzinho Eu vou pegar o vermelho Vai ficar muito bonito Vai ficar muito bonito Ah Cris de sair Eu passo para o livro Aqui 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 Sempre quando eu ia para a escola Ou alguma coisa assim Ela faz uma maquiagem Eu sempre falava assim Mãe por favor me beija Porque ela estava com batom É só para roubar meu batom É só para roubar meu batom É só para roubar meu batom Então Todo aquilo lá foi eu que usei Sério Meu Tecno está ruim Olha Viu gente Só isso aqui é culpa minha É Tudo soco Eu fiz uma maquiagem hoje E ficou muito bonito Olha Parece que tem Parece que tem Parece um defeito É um É um Da minha boca Eu estou dizendo Oh Espera mãe Vou te dar um espelho Tá ficando boa hein Obrigada Uns dias Uns dias eu vou pedir para ela fazer minha maquiagem Só que bom Que beleza Quer que eu escolha sombra do que para o meu olho Não Você vai olhar meu espelho Ah tá Gostou De separar Gente Olha Isabela Você fez um delineado melhor do que muita gente que fez por aí Ok Gente Se vocês quiserem Se vocês gostaram da maquiagem que eu fiz da minha mãe Clique em gostei É E comentem Coloquem aqui no lugar onde você pode comentar Por favor coloque o seu e-mail O seu e-mail O seu e-mail Para com isso Ah ok Se vocês quiserem saber mais sobre a maquiagem que a minha mãe faz Por favor contate no blog Minha mãe aqui em baixo www.ritakelly.net N E T Beijo Tchau Tchau tchau